Outra coisa que vai fazer o líder, eu e a Nuscelio, eu não tenho dinheiro, eu não vou ficar mais nem. Mas o que eu puder fazer com o meu pai, eu faço. Aí você vai fazer o que eles vão rir do sério? Só em você, que eu estava com ele, em você. E aí, mandou. Chegou, então eu vou passar. E aí, eu vou passar. Eu chego lá. Eu vou passar. E aí, 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 eu vou passar. Já levou umas quatro horas. E aí, eu vou passar. Do que eu essere? Deixa eu ter... Não, 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 não. Não, agora eu vou mandar. Não, não, não. Aí, eu acho que esse é outro... Porque é isso mesmo que eu venho aí na agaraixa. Não sei, não sei. É o que eu faço, ó. E aí, eu vou passar. E aí, eu vou passar. Você vai? Você vai? Você vai passar. É, eu vou passar. É, eu vou passar. A CIDADE NO BRASIL Está dentro, tudo fechou, rapaz. É. Estrela estava com a menina aí, disse que está essa menina que pegou o pai e dormiu dentro. Sim. Eu digo, gente, olha também, é para não ter aí, entende? Aí, ela achou, cara. Eu não vou mais confeir, porque eu não aguento. Como é? Se sim, vou ver com a menina, não é melhor pior. Vamos, eu só vou ter um. Vai. Vamos, então, se eu chico, né? Vamos. É. É. Então, vamos lá. Eu tenho 40 porções e para mim eu sou uma dona de água Não, eu vou até a nova Eu não entro com esse, mas vai ter nesses podinhos que nem nem acabou Mas ele tem que arrumar uma mulher assim Deve ficar É, é 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 A mamãe olhou para a minha casa e disse, não para nem copar essas coisas, não está levando um talento, ele jogou outro, ele foi lá mais um menino comprar o cabelo, na última noite da frente, aí eu estava pranchando, disse, olha, eu quero ser nova, eu disse, eu não quero ser nova, eu quero ser o que eu sou e dar mais para frente, aí eu disse, tu, vai querer vergonha, vai arrumar outro olho, aí, aí, cadê lá? Saiu uma coroa aí, ó, está ajeitando aí, eu disse, opa, vou casar, né? Cadê Tico? Tico Léga. Tico Léga. Ela disse o nome, é Loura, a irmã do rapaz se chama Loura. Eu não conheço, não, conheço Loura, mas é uma mulher já casada, mãe Eduardo. Foi, não, dois e seiscentos, eu tirei dois e seiscentos lá no, dois e seiscentos e diez, ela está articulando, disse que os quarenta eram meus, isso é um negócio, aí, eu puxei o extrato, eu disse, não, mas, não sei, eu disse, não, mas dos quarenta, eu já estava aí na ponta. Onde eu sei? Seja bem-vindo ao Museu de Panantolorina Plaza, Cidade de Minas. Seja bem-vindo ao Museu de Panantolorina Plaza, Cidade de Minas. Cidade de Minas. O sítio arqueológico onde foram encontradas partes dessas peças ainda continuam sendo estudadas ou não? É, eles se deveram dar uma parada por conta do acesso ao local. No caminho adequado eles se resolveram dar uma parada. Ah, então foi dado uma parada no estudo, né? É, foi mais ainda uma desesperança, só que no geocídio de Pera-Caribiana ainda ocorrem algumas escavações lá. Ah, sim. E é possível se chegar no local das escavações ou se tem acesso ao público? Pera-Caribiana, sim. É aqui perto? É, eles sejam perto de algum lugar, porque a cidade não tinha o meio também. Uhum. Aí, se eu quiser ir ao Céu de Panantolorina Plaza, eu acho que vai tomar o encaixe. Uhum. E aqui, nós temos aqui um guia. É, eu tenho um namorado que eu posso falar para mim, que está aí no celular de Pera. Tá. E onde mais nós temos? O que mais nós temos? Um garcinho de venado, uma espécie de peixe, que foi o primeiro fóssio catalogado aqui no museu. Aqui, isso aqui é? É, um garcinho de venado, uma espécie de peixe. Como é que é o nome? Gastriubi Grandal. Gastriubi? Gastriubi Grandal. Tem o nome dele aqui. Ah, sim. Gastriubi Grandal. Aí, ele foi o primeiro fóssio catalogado aqui no museu. Aí, aqui é a liveira, que é o círculo do museu, por conta do seu perfeito estado de preservação. Dá para ver até os detalhes da raza dele. E também, para diferenciar de outros museus, como o jogo da paleontologia, quando eles preferem que noçalves e que noçalves. Aqui, na exposição no Corário, está mostrando os fóssios turísticos aqui da nossa região. Tem os nossos sítios, aí também tem os outros. E lá em cima? Lá em cima, a parte dos fósseis. Ah, bom. A gente tem acesso? É, eu só vou filmar assim, depois eu vou fotografar. A gente pode ir lá em cima? Pode. É muito procurado esse museu? É. E passou de 1451 museus. Em quanto tempo de existência do museu? O museu foi inaugurado em 1981. Então, já tem 30 anos. É. Completando dia 20 anos de rosto. 1988, a criação desse museu. Foi inauguração. A criação foi em 1987. Ah, sim. Vamos? Vamos. Esse museu, o museu é particular ou não? Ou é público? É público. É mantido pelo governo? É, como governo, aí quem mantém mais ainda. É o quê? É a universidade regional do Cariri. Universidade? Regional do Cariri. Ah, sim. Aqui, essa parte do Brasil, porque a participação dos fósseis pode vir de entre eles. Aqui, a parte dos vegetais, essa primeira parte aqui. Vegetais, é fossi... Como é que se dá o nome? Fossilizados. Fossilizados. É, são trompos fossilizados no Pinheiro. É de cerca de 145 milhões de anos. É... Na tarde, no período do... É... No... Jurássico. Jurássico. Também? Isso aqui é madeira também fossilizada? É. Aqui também faz parte desses trompos ali. E podem ser observados mais desses lá na floresta que eu tenho ficado em mim, sou velho. Lá onde eu vou? É... Se o que é, o senhor também tem acesso lá, mas eu não sei se o que acompanha o senhor está lá. Uhum. E o senhor, vai ter que ter a champanhe no senhor lá, na pera, tá devido? É... Depende. Quanto é o... O trabalho dele? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Obrigado. Obrigado. Quem é guia no museu tem eu e mais nós. Ah, bom. Isso aqui é? São troncos fossilizados. Troncos fossilizados? É, aí nós vivemos aqui no museu, nós somos bocistas, durante um ano. Aí nós recebemos você de 150 fora das gorjetas. Ah, bom. E tem mais é que ganhar mesmo uma gorjeta, poxa, vocês... Eu primeiro, o que que eu faço? Eu filmo, aí depois eu fotografo tudo. Pode fotografar, não pode? Um raio que provocou essa queimadura? Foi. E como se chegaram à conclusão que foi um raio? É, eles estudam recolhendo alguma parte do carvão e até mesmo por conta da queimadura. Ah, sim. Isso aqui é? Isso é um carvão. Carvão também? É, ele... Carvão é mineral. É, preservado nos três tipos de rochas que são encontrados os fósseis. Pedra cariri, concreção calcária, folheira. Essa aqui é pedra cariri? É. Essa pedra aqui, debaixo, aí tem o carvão em cima. O carvão em cima. E essa aqui? Aqui é a concreção calcária, que tem o formato tridimensional. E esse daqui é o folheiro, que o senhor vai ver ali e ela tem uma coloração escura. Hum... É, eu queria falar que é quarenta tarde. Tá bom. É, mas querendo? Vou querer. Vou querer. Mas tá. Depois eu vejo. Depois que eu filmar e fotografar tudo, que eu terminar minha visita aqui... É. A internet é só. Não, eu vou querer sim. Só que eu não sei o horário, porque eu ainda vou parar para almoçar. Tá. Querido. São onze horas. Eu acredito que uma hora, mais ou menos. É longe daqui? É, aproximadamente 12 a 13 km. E qual a condição que tem para lá? Essa Topique? Oi? Essas Topique? É... O senhor veio de Topique? Eu vim de Topique. Lá de Crato. É, eu acho que ele vai ter pelo Topique. Então... Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é... A concretação fechada e quando abriu estava o fóssil do outro lado. E aqui está mostrando a concretação calcária para mostrar como ela é. Como era antes de ser dividido ao meio? Isso. Ah... Isso aqui? É... Também são dois peixes. Aqui é o mais que nós temos. Aqui? Ah... E é... Se o senhor quiser, eu posso até explicar. Uhum. É... É... Aqui é um quadro de teoria biológico. Ela funciona a teoria da origem e a evolução da vida. Está dividido em três partes. O darwinismo. É... 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 O daiponiano, os primeiros insetos, houve uma acumulação das plantas frases de terdófitas e os primeiros insetos de nós temos. Essas flores não possuem nem flores nem frutas, apenas as sementes. E no período carbonífero, na época do petiponiano, que é mais conhecido como a era dos anfíbrios. Esses anfíbrios migraram para o ambiente terrestre, do Norte e Jacinto, as primeiras sépticas. Aqui no Permiano, houve a maior inflação em massa, de 1992 a 95% desses sépticas, por conta do mundancias biológicas e criaturas. Aí passando para o leozóico, para o leozóico, aqui no Triasco, são um dos primeiros dinossauros, pterossauros e nanomíferos. No Jurásco, são as primeiras aves, um exemplo deles são zoolônicas. Aqui no Cretáceo, que é o período mais importante aqui para o museu, por onde são as gerações de aspermas. Houve a extensão dos dinossauros, que é a teoria mais nascente, que é considerada por Gilaté. Eu não estou nem na poeira, que demoraria dois anos para baixar. E também a maioria dos conceitos aqui do museu são natados nesse período. Nesse período mesmo, no Cretáceo. Passando do leozóico para o leozóico, aqui na época do Paraoceno, houve a dominação de mamíferos de pequeno a médio pobre. No Mioceno, houve a diversificação de mamíferos e aves. No Oligoceno, surgem os dinossos primados. No Mioceno, houve a formação da vela topolada Antártica e a orientação foi derrubada por Campos de Salinas. No Plioceno, houve a ava das cerreleiras e a orientação foi dominada por Prataícas. No Plioceno, houve a evolução do Moçapim e também houve a dominação de mamíferos de grande pobre, que é mais conhecido como a médio só. E no Oligoceno, que é algo na época, foi onde o homem se tornou a forma de vida dominando sobre a terra e também uma estabilização do clima, chegando em uma temperatura parecida com a portuguesa Antártica. Valeu! Obrigado! E agora, na hora da água... Aí, tem esse outro lado aqui, tem uma maquete que está mostrando aqui, ao centro, o município de Santana do Cariri e, aos redores, alguns sítios, distritos, Montes e Minos. Aí, tem aqui, em alto relevo, o Pontal da Santa Cruz, que é um ponto turístico aqui da nossa região, que aqui também tem até um restaurante, se o senhor quiser almoçar. E... E... E desse lado está mostrando aqui. Onde é? Onde é o município de Santana do Cariri? Onde é? É, aqui. Ah! Aí, tem a cifra do todo da Passatânea. Ah, sim! Aí, aqui desse lado... A torre da fisiografia da Bacia do Menado Ararém, que é composto pelo embasamento de salinos e entre os dezão noçãos, que são assombrados por fãs. Aí, acho que a mais uma é importante para o museu, são essas três aqui. As assombradas, as nas ruas do BIM e as nas ruas do Loto, que elas contêm as três que nos são encontradas por fãs. O que é o almoço do Carnaval, também é uma versão. Aí, a formação do Brasil é com a costa pela pera-cariri, que é a espera que a gente está fazendo. A formação do BIM é com a posta de legais de cita, que é o almoço do quadro, mas nós somos encontrados por sinais de cita. Apenas o folheio. E a formação do Romualdo é com a posta de conversa de calcate, que é uma rota de formato internacional. Aí, essas outras duas aqui, a formação Araripina e a formação Ixú, são como as três fontes. Para absorver a água da Ixú fica aqui na chapada. Aí, o saldo fica, retene essas três duas formações. Então, o lençol freático fica em que parte? É, fica entre essas duas formações aqui. O lençol freático? É. Fica entre a formação Ixú e Araripina. Onde está o lençol freático? É. E com a passar do tempo pode ser muito fácil para a sua audição. O que é? É. Aí, agora tem essa outra parte. Aqui são os fósseis dos insetos, onde quase todos foram encontrados na formação trato, menos um grito foi encontrado na formação como o áudio das contrações catais. E se quiser pode usar lupa também. Assim, depois, eu primeiro quero fazer o registro. Todo esse material foi encontrado nesses 30 anos de escavação? Foi. Mas tudo o que foi encontrado está exposto ou existe algum material a ser analisado? Existe. Existe muita coisa ainda? Aqui no acento do museu tem mais de 5 mil fósseis. 5 mil fósseis. 5 mil fósseis. E no museu estão aqui 5 mil fósseis. É, expostos e também tem na reserva. Isso aqui são fósseis dos aracnídeos. Procede a informação de que muita coisa, muita coisa também não está aqui, foi extraviado, foi levado para coleções particulares ou isso é boato? Procede a informação de que muita coisa foi levada dessa região? Foi. Posterior? Existe por aqui algum lugar onde eu possa comprar um artesanato que represente isso em termos artesanato, tá? Tem algum artesão por aqui que faça algum tipo de cópia? Não. Não? Aqui no museu tem uma lojinha que vendia algumas réplicas de dinossauros. Isso, réplicas. É, mas só que a lojinha está fechada. Ah. Isso tudo aqui, o que é? Aqui são fósseis de peixes da artívia plantária, que é a espécie mais comum de ser encontrada e cerca de 90% dos fósseis de peixes são dessa espécie. Hum. E isso aqui, o que é? São peixes, aí está mostrando a parte evolutiva, tipo, é, como se fosse um filhote e um adulto. Tudo fossilizado? É. Isso aqui também? Hum. Que tipo de peixe é esse aí? É, esse peixe aqui é o celacanto, ele ainda existe na vida real. Qual? Esse peixe aqui, o celacanto, que é esses quatro. Esses quatro ainda existem? Esses dois existem. Então são pré-históricos? Hum. E esse daqui? É, aqui é o caralho preu, mas aquele não existe mais não. Esse é o? O caralho preu. É o parro. E o outro? O net. E esse aqui, o que é? Aqui são os dois quadrofícios. Dois? Os quadrofícios. O que é que é que é o clorofício? É, o nome que existe ainda na natureza? Não. O que é que é que é que é o clorofício? Então, é isso que é o clorofício, que é o clorofício, que é o clorofício, que é o clorofício. Isso aqui é? Aham, é o réplica. Então, a gente não consegue comprar réplica? Réplica? É, sim, 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 sim. Ah, bom. Mas alguém, para fazer uma réplica, teria que ter um original? Uhum. Não? A minha cadeia é limitada. A cadeia? A minha cadeia é limitada. A cadeia é limitada. Que peixe enorme é isso? Que peixe enorme é isso? É um tubarão? É um tubarão. É um tubarão? É da família do tubarão? É. Esse aqui, ainda existe na natureza? Não. Ah, esse aqui é uma espécie de tubarão pré-histórico. E esse de baixo também, né? Está mostrando aqui dois fósseis do mesmo peixe. Ah, sim. E esses? Aqui são os ventíferos. São? Vintíferos. E o nome popular deles? Não tem, não. O nome popular só tem que é desse ali, o Neococinete. Qual? Esse aqui, ele é comparado como se fosse o antecessor da piranha. Ah, sim. O antecessor da piranha. Mas a piranha é bem menor, né? Uhum. Esse aqui são os antecessores da piranha. Aqui são os peixes de água salgada. Essa região aqui já foi, ela já foi, já esteve submersa ou não? Foi. Aqui era um grande lago. Aqui, essa região do Cariri, era um grande lago de água doce? Água doce. Era de água doce e aí tinha a invasão do mar. Ah, sim. Então, foi invadida pelo mar. Então, por isso que vocês têm espécie aqui de água doce e água salgada. É. Eles se fossilizaram na medida em que uma foi tomada pela outra, é isso? Isso. Toda, toda essa região aqui do Cariri já esteve submersa? Isso há quantos milhões de anos? É, cerca de 130 a 100 milhões. 130? Há 100 milhões de anos. Há 100 milhões de anos. Estava submersa. As rochas que nós encontramos aqui são de formação de arenito ou não? É, algumas sim. Ah, bom. Que onde tem formação, rocha de formação de arenito, é porque houve, esteve submersa, não é isso? Isso. Aqui são duas mãos que teve o nome em homenagem ao criador do museu, professor Plácido. Aqui é o Plácido. Uhum. Uhum. Seria ótimo se tivesse réplicas, né? Souvenir para as pessoas comprarem, né? Seria tão bom. A lojinha está já reabrindo. Hã? A lojinha está já reabrindo, reinaugurando. Quando? É, cerca aí, eu fui lá para o fim do mês. Mas tinha réplicas? Tinha. De diversas espécies? Uhum. E aqui nós temos? Cascos de tartarugas que foram encontrados na formação Romualdo. Que é como... Cascos de tartaruga da formação? Romualdo. Romualdo? É, que tem a rocha com formato dimensional. Então é Romualdo. Uhum. E aqui tem um filhote de uma. Tá bom. Uhum. Isso aqui é um filhote? É. Isso aqui? Isso aqui não. É uma réplica de um tartaruga. Ah, bom. Aqui são algumas asas de pterossauros. Asas? De pterossauros. Encontradas nessa região? Uhum. Asas de pterossauros. Uhum. Aqui também? É. Tudo isso aqui são asas? É isso. E aqui também tem o osso da asa quase completo. Tá petrificado. É. Isso aqui é o osso da asa. Aqui é o crânio. O crânio. Aí tudo isso aqui são as partes da asa dele. Aqui, ó. Essa parte que está em amarelo aqui. E aqui está representando aqui. E aqui o que nós temos? Aqui é uma réplica de uma cabeça de um pterossauro. Réplica de uma cabeça? De um pterossauro. De um pterossauro. É. E aqui são algumas púlulas do Santana Raptor, que era o dinossauro típico da nossa região. Hum. Aqui se desenvolveu quantos tipos de dinossauro? Só um? Não. Quantos? Quatro dinossauros se desenvolveu nessa região. É. Tá mostrando aqui. Aí aqui é uma réplica do Santana Raptor. Ah, isso aqui é réplica. Mas existe um original ou não? É, acharam o fóssil dele, mas só que está no Museu do Rio de Janeiro. E foi para o Rio de Janeiro? Foi, para o Museu Nacional. Ah, mas e qual era a dimensão dele, mais ou menos? Em termos de comprimento, altura? Aqui está em tamanho real. Então ele era pequeno? É. O quê? O que dá o quê? Um, dois metros? Aqui dava cerca de 1,80 de comprimento e mais ou menos de 1,10 de altura. Ah, bom. E ele se alimentava de? Ele se alimentava de peixes e carcaços de animais mortos. Ah. E alguns também, pequenos lagartos aqui. Aqui está mostrando um Santana Raptor se alimentando de um antijubu, que é um lagarto. Hum. Basicamente é isso, né? É. Então tá, então agora deu 29 minutos. Tem um na máquina. Ah, esse aqui é um peixe se alimentando. E ovo. E ovo. E o jacaré. E ovo. E ovo. E ovo. E ovo. E ovo. O que é isso? Esses troncos de todas as peças são os mais antigos, de 140 milhões de anos, esses troncos petrificados. É, 145 milhões de anos, e esses pinheiros aqui, de altura, podem ir até 100 metros de altura. 100 metros, os pinheiros que existiam nessa região, que são esses aqui? É, aqui está petrificado. Uhum, 100 metros de altura, o pinheiro? Sim. E uma, e a base em diâmetro deles? Para ele ter 100 metros de altura, quanto tinha de diâmetro? É, aproximadamente 1 metro e 45 centímetros de diâmetro, com 100 metros de altura. Poderia me orientar, de novo, para me deixar registrado aqui, essas camadas sedimentares aqui, o que significa nessas tonalidades diferentes? Aqui são as camadas rochosas, que formam a bacia sedimentar do Araripe. Que formam a bacia sedimentar do Araripe. É, aí é composto pelo embasamento cristalino e outras dez formações. Embasamento é a parte inferior? É, a base, como sabe, com base, base, os tratados camadas já simples. Tá. E de uma para a outra, mais ou menos, o ano desse embasamento até chegar às mais recentes? Aqui o embasamento cristalino tem cerca de 650 milhões de anos. 650 milhões de anos, o embasamento? É, a formação cariri. A formação cariri. 400 milhões de anos. 400 milhões de anos. É, Brejo Santo, 160 milhões de anos. Brejo Santo, 160 milhões de anos. É, a formação Missão Velha, que é onde é encontrado os troncos. 145 milhões de anos. 145 milhões de anos. Isso, a formação Nova Baiana, 130 milhões de anos. A formação Barbalha, Crato e Pubi, e como algo, tem cerca de 120 a 100 milhões de anos. Tá. A cidade de Crato, tem alguma coisa a ver com essa, o nome Crato, tem alguma coisa a ver com essa formação? Ou não? É, às vezes é mais por causa do solo mesmo. Ah, bom. Então, o solo encontrado aqui é o mesmo solo encontrado em Crato? É, provavelmente. Ah, sim. É. É isso aí, você tinha que fazer esse registro. São minerais que foram encontrados aqui no Brasil. Aí tem a metrista, o citrino, o quartzo, o jasper com turmalina negra. Jasper com turmalina negra? É. São rochas semi-preciosas? É, minerais. Minerais com semi-precioso. Aí tem aqui o malina, cianita, muscovita, hematita. É, esse aqui tem esporte, mas só que não identificaram ele. Aí tem os três aqui da nossa região, que é a gipsita, a calcita septária e a calcita. E aí E aí